Thiago, eu já produzi todos os conteúdos imagináveis sobre o meu tema, eu não sei mais sobre o que escrever, como é que eu faço isso? Se você também tá tendo essa dificuldade na sua estratégia de inbound marketing, esse vídeo é pra você. Cara, confesso que tipo assim, eu também passo por isso, tá? Nesse momento eu tô com o meu computador aberto com uma planilha, onde tem os vídeos que eu já fiz e os vídeos que eu penso em fazer. Olha, chega um momento quando você produz muito conteúdo que você não sabe mais de onde tirar a ideia. E cara, isso realmente é um desafio. Vou te dar algumas dicas que eu uso e que eu tenho certeza que vai ser útil pra você. Primeira dica, cria enquetes. Cara, eu uso muito o LinkedIn, quem me segue sabe disso. Cara, pergunta lá, principalmente pra tua audiência, que conteúdo eles gostariam de ver. Sempre vem duas, três ideias muito boas, inclusive eu vou fazer isso assim que acabar de fazer esse vídeo, eu vou fazer esse post porque eu tô precisando de mais ideias. Isso é uma. A outra coisa é você achar oportunidade. Bom, existe uma ferramenta chamada o Sem Rush, que ela analisa os sites na internet. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário, se você quiser conhecer o Sem Rush, dá até pra fazer uma busca gratuita. Ele te permite analisar o tráfego orgânico de determinado site e saber quais são as palavras-chave que estão trazendo mais visitantes. Dependendo do teu concorrente, vai ser difícil você roubar essa relevância dele. Mas ali te mostra oportunidade. Uma coisa que é bem interessante é quando você acha um concorrente que tem um artigo ou uma palavra-chave concentrando uma parte muito grande do tráfego dele. Mostra que foi de maneira aleatória, que foi o acaso, que o cara não tem técnica. Se ele tivesse técnica, ele espalharia esse tráfego em várias palavras-chave. Toda vez que você achar um cara sem muita técnica em primeiro, você tem uma chance de roubar essa posição dele. Então você consegue produzir um conteúdo pra justamente atacar essa posição. Outra oportunidade que existe é o seguinte, quando você usa o Sem Rush lá na parte de busca orgânica, você consegue ver duas informações sensacionais que vão te ajudar a ganhar muito tráfego. A primeira é o volume de busca que uma determinada palavra tem. Isso mostra quantas pessoas estão pesquisando sobre esse assunto. A outra informação que ele te mostra é o volume de resultados que existe. Então assim, quantos sites estão falando sobre esse assunto? O que você tem que achar? Uma palavra-chave que tem um alto volume de busca e um baixo volume de resultado. Significa que não tem muita gente ainda canibalizando, lutando por esse conteúdo. Isso vai te ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor que tem muita gente pesquisando e pouca gente concorrendo. Cara, um livro que eu inclusive escrevi o prefácio dele, que foi o Traction, ele fala sobre os 19 canais de aquisição que você pode explorar. Um deles, sem dúvida nenhuma, é o Inbound Market e o outro é SEO. Combinando esses dois, você consegue achar muitas oportunidades de trazer um tráfego orgânico, de graça, que é um ativo que fica eternamente pra tua empresa. Só consolidando as dicas. Primeiro, pesquise, pergunta pra tua audiência, manda um e-mail, usa um LinkedIn. Pergunta pra quem te segue, pras pessoas que são relevantes pro teu negócio, e que conteúdo elas gostariam de ver e que ainda não viram. Segundo, analisa teus concorrentes. Quais são as principais palavras-chave, quais são os principais artigos. Ali pode ter uma oportunidade de você atacar e conseguir esse tráfego. Terceiro, acha oportunidades. Palavras-chave que tem muita busca e pouco resultado. Nesses três, eu tenho certeza que você vai achar uma nova ideia pra produzir mais conteúdo e alavancar ainda mais o tráfego do seu blog. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Deixe um comentário. Cara, um webinar muito legal que eu fiz foi com o Vitor Persanha, da Rock Contact, e o outro com o Diego Cordovês, do MeTime. São dois caras que eu mais respeito no que diz respeito à produção de conteúdo. São as maiores referências do mercado. O blog dos dois é fantástico. Dá uma olhada nesses dois webinars que tem uma série de insights pra você que trabalha com o Inbound Market, de como melhorar a tua performance, como gerar mais lead, como produzir mais conteúdo. Vem comigo!